A estrela gigante vermelha Uma gigante vermelha é uma estrela gigante luminosa de massa pequena ou intermediária, entre 0,5 e 10 massas solares, numa fase avançada da evolução estelar. A atmosfera exterior é inflada e tênue, fazendo com que o raio seja imenso e a temperatura superficial seja baixa. A aparência da gigante vermelha é de amarelo-laranja-vermelha, incluindo os tipos espectrais K e M, mas também as estrelas classe S e a maioria das estrelas de carbono. As gigantes vermelhas mais comuns são as chamadas estrelas do ramo das gigantes vermelhas, cujas cascas ainda estão fundindo hidrogênio em hélio, enquanto o núcleo é de hélio inerte. Outro caso de gigantes vermelhas são as estrelas do ramo gigante assintótico, que produzem carbono a partir do hélio pelo processo triplo-alfa. De entre as gigantes vermelhas importantes no céu noturno incluem-se Aldebarã, Alpa Tauri, Arcturo, Alpa Butis, e Gamma Crucis, Gacrux, enquanto as ainda maiores Antares, Alpa Scurpii, e Betalogeuse, Alpa Orionis, são supergigantes vermelhas. Gigantes vermelhas são estrelas com raios dezenas ou centenas de vezes maiores do que o do Sol, que exauriram o estoque de hidrogênio em seus núcleos e passaram a fundir o hidrogênio em uma casca externa ao núcleo. Acredita-se que as estrelas da sequência principal com tipos espectrais de a capa se venham a tornar gigantes vermelhas. Na verdade, as gigantes vermelhas não são grandes esferas vermelhas com limites pronunciados, como se vê em muitas representações. Devido à densidade muito baixa, essas estrelas não têm uma fotosfera bem definida, e sim um corpo estolar que gradualmente se torna uma coroa. As gigantes vermelhas evoluíram a partir de estrelas da sequência principal com massa entre 0,5 até algo entre 4 e 6 massas solares. Quando uma estrela inicialmente se forma a partir de uma nuvem molecular que colapsa no meio interestelar, ela contém principalmente hidrogênio e hélio, com traços de metais, isto é, todos os elementos excepto hidrogênio e hélio. Esses elementos estão distribuídos uniformemente por toda a estrela. A estrela chega à sequência principal quando o núcleo atinge uma temperatura suficientemente alta para começar a fundir hidrogênio, alguns milhões de Kelvin, e estabelece equilíbrio hidrostático. Ao longo da vida na sequência principal, a estrela vagarizamente converte o hidrogênio do núcleo em hélio, a sua vida na sequência principal termina quando praticamente todo o hidrogênio no núcleo tiver sido usado. Para o Sol, o tempo de vida na sequência principal é de aproximadamente 10 mil milhões de anos, anos, a vida é mais curta para estrelas mais massivas e mais longa para estrelas menos massivas. Quando a estrela exaura o hidrogênio compostível no seu núcleo, as reações nucleares se interrompem no núcleo, portanto este começa a se contrair devido a sua gravidade. Isto aquece uma casca imediatamente acima do núcleo, onde ainda há hidrogênio, iniciando a fusão do hidrogênio em hélio na casca. As camadas externas da estrela então se expandem fortemente, começando a fase de gigante vermelha da vida da estrela. Devido à expansão das camadas externas da estrela, a energia produzida no núcleo da estrela se distribui por uma superfície muito maior, resultando numa temperatura superficial menor e uma desvio para o vermelho na luz visível emitida pela estrela, daí o nome gigante vermelha, embora a cor geralmente seja laranja. As camadas externas são convectivas, o que faz com que o material exposto a queima nuclear no interior das estrelas seja levado para a superfície da estrela pela primeira vez na história da estrela, um evento chamado de primeira dragagem. Música 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 O mecanismo que termina o colapso completo do núcleo e a ascensão para o ramo de gigante vermelha depende da massa da estrela. Para o sol e gigantes vermelhas de massas menores que 2,57 massas solares, o núcleo fica suficientemente denso para que a pressão de degeneração impeça que ele colapse mais. Quando o núcleo está degenerado, ele continua a se aquecer até atingir uma temperatura de aproximadamente 108 K, suficiente para começar a fundir o hélio em carbono através do processo triplo alfa. Quando o núcleo degenerado atinge esta temperatura, todo ele começa a fundir o hélio quase simultaneamente no chamado flash de hélio. Em estrelas suficientemente massivas para a ignição da fusão nuclear do hélio, um processo análogo ocorre quando o hélio central é exaurido e a estrela passa a fundir hélio em uma casca, embora com a complicação adicional de que em muitos casos a fusão do hidrogênio continua numa casca a menor profundidade. Legenda Adriana Zanotto